Música O senhor sabe quando foi que ela deu cria, seu Luiz? E como é que tá aí? O pessoal vem e traz comida pra ela? Traz comida da igreja, traz comida pra ela, bota comida pra ela e ela come e fica aí, bota água pra ela. O senhor sabe quantos filhotinhos ela teve? Sete. E o pessoal da cidade tá vindo tudo parar aqui? Ah, todo mundo não faz isso. O senhor já tá no Face, já tá no Face? O senhor já tá no Face, já tá no Face. Muita gente é isso que tá no Face. Tchau. 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 Tchau.